Olá pessoal, Alessandro do canal Resolve Tube. Hoje eu irei demonstrar como acessar o menu secreto da sua TV Samsung, o menu de serviço. Caso a sua TV venha travar ou bloquear alguma função, dessa forma vocês vão poder restaurar ela com o modo de fábrica, resetar a TV. A primeira coisa que a gente vai fazer, desligar a TV. Com a TV desligada, nós vamos digitar a seguinte sequência aqui no controle. A tecla menu, seguida do número 182 e em seguida o botão Power. Vamos ver se vai dar certo aqui, vamos lá. Menu 182, seguida do botão Power. Agora a gente vai aguardar, ver se vai acessar o menu. Olha aí, ela acessou o menu de serviço. Aqui, em opções, vocês vão clicar aí no OK. Apareceu Factory Reset. Sem muito segredo, vamos clicar em OK de novo. Pronto. Agora é só ligar a sua TV. Se o problema estiver relacionado ao software dela, ele já foi restaurado em modo de fábrica e a TV vai funcionar normalmente. Olha aí, a TV voltou a funcionar e aqui vocês vão poder estar utilizando ela aí, caso seja só um problema de software, ok? Pessoal, o vídeo foi bem rápido. Se gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, deixa seu like, deixa aí nos comentários aí se deu certo ou não, o que vocês acharam desse vídeo, ok? Forte abraço aí e fiquem com Deus. Forte abraço aí e fiquem com Deus. Forte abraço aí e fiquem com Deus. Forte abraço aí e fiquem com Deus.